Fala pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como atualizar o aplicativo do Banco Itaú no celular antes da gente fazer esse processo já quero te convidar para você que é novo aqui no canal já deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação para estar dando aquela força e ajudando nosso canal tá crescendo aqui dentro do YouTube beleza então já faz esse processo aí para tá dando esse apoio aí para gente olha só pessoal a muitas vezes você tá acessando o aplicativo aí do Banco Itaú e esse aplicativo ele está desatualizado ou seja ele começa a acontecer travamentos começa a ficar aquela tela em branca quando você tenta acessar ele demora muito para carregar e possivelmente esse aplicativo ele vai estar desatualizado e aí é necessário que você atualiza esse aplicativo justamente para pegar essas correções que são feitas pelos criadores aí do aplicativo né para corrigir esses bugs então é importante que vocês mantenham o aplicativo do do Banco seus aí no seu celular atualizado e como que você faz isso porque aquele não notifica não fala que tá atualizando que independente de atualização né primeira coisa é a gente acessar a loja tá então você vai entrar dentro da Apple Store ou também na Google Play para quem tiver usando Android tá é o mesmo processo eu vou clicar aqui e aí você vai pesquisar pelo aplicativo então aqui no campo de busca você digita pelo nome do aplicativo do Banco Itaú então você digita aqui dessa forma e aí ele vai mostrar o aplicativo aqui para gente ó nessa primeira tela aqui ele estava mostrando apenas com a opção abrir né quando você entra aqui dentro ele já mostrou com a opção atualizar esse é um é que tem uma classificação de 4.6 é uma classificação muito boa para a categoria do aplicativo e para você atualizar você clica nessa opção que atualizar e aqui mais para baixo ele mostra para a gente qual a versão e também mostra quais são as melhorias e quais são as correções que estão sendo adicionadas no aplicativo que é essa atualização que a gente está fazendo aqui agora tá é aqui mais para baixo você também vai ter vários comentários e informações também do aplicativo tamanho categoria e compatibilidade do app tá feito esse processo aqui ele vai baixar a atualização e aí ele vai mostrar essa opçãozinha abrir feito isso o seu aplicativo já vai estar atualizado e você já pode acessar ele aí de forma tranquila tá então aqui aqui eu vou mostrar para vocês eu vou acessar o aplicativo para vocês verem olha só e aqui você vai digitar sua senha né vai colocar sua agência e conta aí também e digita sua senha e aí você vai conseguir acessar o aplicativo do banco itaú então aqui eu já estou dentro do aplicativo beleza esse foi o vídeo de hoje espero que esse vídeo tem ajudado vocês não esquece de se inscrever deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo